A gente fala agora a respeito de um outro projeto de lei que foi aprovado na Câmara ontem. Após a morte de uma mulher, uma enfermeira morta, ao ter o pescoço cortado por linha de pipa com cerol, a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na sessão de ontem um projeto de lei denominado Pipa Sem Morte, que prevê campanhas educativas nas escolas. O projeto de lei é de autoria da vereadora Marisa Rocha e foi aprovado por unanimidade na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, que ocorreu nesta quarta-feira. O projeto foi apresentado após a morte da enfermeira Cátia Pavanelli, de 34 anos, que foi ferida por uma linha com cerol, enquanto seguia de moto pela rua Rogaciano Garcia Moreira. Para conscientizar nossos alunos da rede municipal da importância de praticar um esporte, saudável, sem o uso de cerol e de linha chilena, que são produtos que causam danos à saúde. E também, isso será palestra com representantes da Electro, também que causa acidente, que sabe que enrola no fio, muitos vão tirar, pode até ser favido de uma criança. Então, quer dizer, é importante passar para nossas crianças a responsabilidade de um esporte saudável, pipa sem morte. Hoje, nós temos pipa causando morte. De acordo com o projeto, durante dois meses de cada ano, deverão ter ações e campanhas educativas nas escolas da rede municipal de Três Lagoas. Será todo mês de maio e setembro. A gente vai pegar uma semana de maio e uma semana de setembro para trabalhar esse assunto com as nossas crianças nas escolas. A vereadora Marisa Rocha chegou a elaborar um projeto de lei para proibir o uso de linhas chilene com cerol. Mas, em virtude de existir uma lei estadual com essas restrições, ela retirou de pauta, porque já está em tramitação no Congresso Nacional, um projeto que prevê punições mais severas. Tramitação, um projeto com sanções mais rígidas no Congresso. E aqui no estado do Mato Grosso do Sul já tem, onde tem uma multa de mil reais. É lógico que tem toda uma coisa... Como que a gente descobre? Porque a linha fica lá e eles vão embora. Então, vai precisar fazer um trabalho mesmo muito sério. E a gente preferiu pegar esse que está no Congresso para ser aprovado e adequar aqui. Entendeu? Então, por isso a gente retirou para fazer todas as adequações e entrar novamente.